Depois do anúncio do fim do vestibular de meio de ano e o consequente corte de 160 vagas ao ano na unidade ilhense, alunos e professores fizeram na manhã desta quarta-feira uma manifestação e deram um abraço simbólico no prédio da Unesp. Unesp! 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 O grupo também se reuniu com o prefeito Otávio Gomes. Com o agravamento da crise financeira, a Unesp decidiu suspender o vestibular de meio de ano. A decisão impacta diretamente no número de alunos da unidade ilhense, que oferecia a maioria das vagas do chamado vestibular de inverno. Na última sexta-feira, alguns professores se reuniram em assembleia aqui de Ilha Solteira. Uma das ações que foi decidida foi um abraço simbólico de solidariedade à universidade, ao prédio, porque nós estamos passando por um momento muito difícil na Unesp, a Unesp como um todo, em Ilha Solteira. A partir do abraço simbólico, também nós decidimos, durante a conversa que nós tivemos agora aqui com os participantes, conversar com a prefeitura, porque agora, no meio do ano, veio de cima para baixo, dentro da universidade, o corte de 160 vagas, o vestibular do meio do ano, que afeta cerca de cinco cidades da região, além, é claro, da própria Unesp. O que nós fizemos hoje foi um primeiro passo para que as pessoas, não só da cidade, mas as pessoas que anseiam pelo ensino público, por mantê-lo, por manter as vagas, vejam o que está acontecendo com a Unesp e nos ajudem. No momento, são 160 vagas a menos aqui, em Ilha Solteira, mas pode acontecer fechamento de campos, junções, então, a gente tem muito pouca informação no momento, isso que é a verdade, e nós não estamos, como comunidade, participando das decisões como deveríamos e como já foi algum dia. Além de protestar contra o fim do vestibular e o corte das vagas, o manifesto também foi uma ação política para chamar a atenção de lideranças da importância da Unesp para o município. Nós tomamos uma ação agora, de tentar fazer uma, vamos dizer assim, uma discussão mais política, ou seja, acionar o mecanismo político, tentamos também chamar a atenção para a importância da Unesp local para o município, sensibilizar o prefeito para que ele se manifeste em todos os locais, inclusive com apoio da própria liderança do partido e tudo mais. Nós pretendemos também ter uma manifestação junto à Câmara Municipal e também na próxima congregação, a gente vai tentar colocar na pauta a reafirmação da congregação, da permanência do vestibulado mediano, embora ele esteja praticamente perdido, pelo menos a congregação deve registrar que ela é contrária à extinção do vestibulado mediano e certamente reafirmar a importância da manutenção das vagas que são extintas junto com a extinção do vestibulado mediano. Basicamente é isso. E a gente vai articular cada vez mais os três segmentos, docentes, servidores, técnicos administrativos e alunos. O motivo nosso é a Unesp, a sobrevivência da Unesp, a permanência da Unesp como universidade pública gratuita de qualidade. Após a manifestação da Unesp, alunos e professores foram até a sede da Prefeitura de Ilha Solteira, onde se reuniram com o prefeito Otávio Gomes, que manifestou apoio à causa do grupo. Eu, como unespiano, vindo dessa qualidade de ensino, isso eu assumo completamente. Eu, o que puder fazer pela Unesp, eu farei, brigarei por ela e por todos os ensinos públicos de qualidade. Então, esse é um assunto que eu, tanto como pessoa, como político, aonde que eu for, é um legado que o Brasil tem. Não é em qualquer país que a gente tenha esse ensino de qualidade e público. Então, eu assumo o compromisso de brigar, de ir para Brasília, de ir para São Paulo, aonde que for, para tentar fazer com que a Ilha Solteira permaneça e até mesmo aumente nossos custos. Não é só ficar com o mesmo, mas sim aumentar, porque nós somos referência no Brasil. O Brasil tentará incluir na pauta da reunião da Congregação Universitária, marcada para a próxima segunda-feira, dia 25, a discussão do fim do vestibular de meio de ano e o corte das 160 vagas na unidade inense. Dependendo do que decidir a congregação, novas ações podem ser convocadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto